Então, beleza. Quando você entra, ele já reconhece que existe o de 1 a 3.4. Ah, o PDF agora? Não. Por quê? Porque o Gantry, na data de hoje, tem a versão 3.3, de 1 a 3.3. Então, tenha atenção a esses detalhes, beleza? Assim que você entra, vamos instalar logo o Gantry. Você entra aqui, ó, em Extensões. E vamos entrar aqui, ó, na primeira opção, né? Ó. Beleza. Aí, aqui é onde que a gente instala um módulo, um complemento, um plug, tudo é por aqui. Beleza? Aí, na minha pasta, eu tenho aqui o Joomla, né? O que eu fiz na instalação, tá tudo aqui dentro dos arquivos. Temos aqui o arquivo do Joomla compactado, que eu baixei, que está descompactado aqui dentro. E aqui eu criei uma pastinha por dentro. Lembrando que quando você vai instalar o complemento do Joomla, normalmente você não precisa descompactar ele. Então, ele é enviado assim, compactado. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui. E vou selecionar o arquivo. Eu tenho aqui o Gantry, a pastinha que eu criei. E esse arquivo é o arquivo que a gente baixou. A pasta que existe aqui, é uma pasta que eu criei para organizar. Mas o arquivo é esse. O arquivo .zip, o arquivo compactado. Você clica em abrir, seleciona ele, abrir. Ele vai reconhecer aqui. Mas, para ele instalar, você precisa entrar no FileZilla. E você precisa ajeitar as permissões de acordo com a aula. Então, para eu prosseguir, eu tenho que configurar as permissões. Se você não conhece essa aula, que eu falei já que era para ter assistido. Na aula 03, você pode acessar ela, curso de Joomla, aula 03. Ela vai abordar sobre esse tema, sobre permissões. Então, aqui, ele vai mostrar uma imagem, que eu mostro as pastas que você deve selecionar. Então, vamos conferir juntos. Ó, eu vou acessar o FileZilla. Aqui tem todos os arquivos meus do Joomla. Então, eu já seleciono a pasta Administrator, conforme ele indica aqui. Depois da pasta Administrator, vai ser a pasta CLI, Componentes, Images, Includes e de Linguagens. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pastas eu devo selecionar aqui, ó. Depois de cachê, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Até a pasta Linguemigas, ó. De idiomas, né. Um, dois, três, quatro, cinco. A pasta Administrator, conforme indica a imagem. Depois vem, você pula a pasta Layouts. Vai ter essa pasta aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu vou selecionar ela também. Ó, selecionei. Depois dessa, eu pulo a pasta Logs. E vai ter a pasta Média, Módulos, Plugs, Templates, até TMP. Então, eu pulo a pasta Logs e seleciono Média, Módulo. Opa. Não é renomear. Cancelar sem querer. Vamos lá. Então, aqui. É... Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, Layouts, não. Lembra aqui? Sim. Então, vem Média, Modos, Plugs, Templates e TMP. Aí, eu selecionei. O que vocês devem fazer? Vocês devem conferir. Por quê? Isso aqui é uma coisa importante. TMP, Templates e tal. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, Templates. Confere o nome da pasta. Média, Modos, Plugs, Templates, TMP. Beleza. Ó, essa pasta que tinha aqui, ó, também. Tranquilo. De linguagens, incluídos, e-mails, componentes, CLI. Vamos ver se tá selecionado. Ó, tá selecionado. Administrator. Tá selecionado. E o que você vai fazer? Você vai clicar no botão direito. Botar a permissão 777. Incluir subpasses, que é importante. Aplicar somente a pastas, conforme é abordado detalhadamente nessa aula. Botão direito. Permissões do arquivo. Aqui eu vou colocar 777. Ele vai permitir gravar arquivos. Incluir as subpasses. Aplicar somente a pastas. Quando você vai apertar o key, vai levar aí alguns minutos, dependendo da sua conexão. Você aperta o key. Terminou de alterar as permissões dos arquivos. Se eu olhar aqui, ó. A pasta Administrator. Ó, e tá com 777. Então, eu, dessa forma, eu já sei que já mudou, ó. Porque eu selecionei tudo, ele mudou. Demorou um pouco, né. Porque ele vai, é muitas subpasses que ele vai alterando. E o que você faz? Você pode retornar aqui ao seu navegador. Então, se eu fosse instalar desse jeito, sem ter alterado as permissões, não ia dar certo, né. Porque não ia ter permissão para instalar. Então, eu posso fechar aqui. Eu posso limpar o meu histórico, ó. Retorno aqui, ó. Abro uma aba. Agora, vamos lá. Vamos instalar o Gendry. Vou colocar aqui, né. Barra. Já tá aqui. Administrator. Ó. Eu só boto o Administrator. Beleza. Preencho com minha senha, né. E o meu usuário. Me conecto novamente. Agora, vamos realmente instalar o Gendry. Agora, eu vou na opção de extensão, como eu fui antes. Instalar aqui, ó. Beleza. E vou selecionar o arquivo. Na minha pasta aqui, ó. De downloads, de 1 a 3x3 do Gendry. Tem aqui meu Gendry, baixado. Esse arquivo compactado é o que você deve selecionar ele. Não é a pasta descompactada. Coloco aqui, abrir. Upload e instalar. Beleza. Então, clico aqui, ó. Ele está carregando. Ó. E vamos ver aqui o que vai acontecer. Se ele vai instalar. Se vai dar tudo certo, né. E olha só o que apareceu. O Gendry foi instalado com sucesso. Sem nenhuma dificuldade. Como eu disse. Embora a videoaula foi gravada na versão 3.2 do Juno. Se você estiver com outra versão agora. Olha se a do Gendry. Porque são os dois principais arquivos que você deve ter com a mesma versão. Aí você olha. O Gendry está 3.3. Então você baixa o Juno 3.3. O Gendry já está 3.4. Quer dizer que o Juno também está 3.4. Compara a versão dos dois. Os dois estão compatíveis. E ele foi instalado com sucesso. Então, durante o curso, né. Que você vai ver. Que você vai acompanhar. Assim que a gente instala o Gendry. A gente ativa o template dele. Para que ele reconheça todas as configurações do Gendry. E assim, pelo painel de conteúdo do Juno. A gente pode gerenciar o nosso template. De uma forma mais eficiente. Então, essa minha página. Eu vou mudar ela. Beleza. O que eu vou fazer? Vou retornar aqui o início. Você vai encontrar as extensões. E gerenciador de templates. Beleza. E ele está aqui, ó. O Gendry. Beleza. Você tem que ativar ele. Como você ativa ele? Ele vai ter o template padrão aqui do site. Que é esse daqui, ó. Esse template aqui que está aqui no site. É porque aqui no painel de controle. Ele está ativado como padrão com a estrelinha. Isso é abordado na aula, né. E esse é o template do Administrator. Que é o template aqui que você acessa. Tal. O que a gente vai mexer aqui é o template do site. Que é a função do Gendry. Então, quando eu ativar aqui. Ele vai... Quando eu atualizar minha página. O template vai ser outro. E esse template a gente vai aprender a personalizar e gerenciar durante o curso. Ah, esse template vem pronto. Eu não posso criar o meu. Não. Você cria o seu do zero. Do jeito que você quiser. O Gendry mostra um modelozinho simples pra você. Básico. E você cria do jeito que quiser. Se você quiser desativar tudo nele. Menu. Configurações. Logo. Pode desativar. Se você quiser adicionar tudo via CSS. Pode também. Existe milhares de maneiras. O legal do Gendry, como o Dylan. Ele facilita o gerenciamento do seu template. E ele é muito completo mesmo. E com muitas opções. Então, a gente ativa aqui. Ó. Foi... É... Definido com sucesso. Ó. Se eu atualizar minha página. Eu apertar aquele famoso F5. Ou eu clico aqui, ó. Eu atualizo a minha página. Ó. Tá atualizando. Beleza. Ó. Já está com o Gendry funcionando. Ó. Olha que legal. Retorna aqui o meu painel de controle. Se eu clicar aqui, ó. No Gendry. Né. Padrão. Ele é ativado. Quando eu clico aqui nesse link. Eu acesso ele. Então, quando eu acesso o Gendry. Eu posso personalizar várias coisas. De estilos, né. Menu. Layouts. Ele é um... Um template responsivo. Então, ele vem bem simplesinho aqui. Ele visto por celulares, né. Com aquelas telas pequenas. Ou maiores. Ele permite através desse menu responsivo. Que vem por padrão. No início, ele vem bem simples. Só que a gente vai aprender a criar, né. Os módulos. Módulo HTML. Módulo de slide. Tudo isso será abordado no curso. O objetivo dessa aula. É tirar as dúvidas, né. Sanar as dúvidas. Referente a versões do Joomla com o Gendry. Então, quem estava com essa dúvida. Eu pude mostrar aqui. Que embora na aula. Quando eu gravei a versão 3.2. Embora eu tenha feito com a 3.3. O processo foi o mesmo de instalação. O Gendry está funcionando. E ainda deixo a dica. De conferir sempre quando for, sei lá. Fazer uma instalação nova. Confira se a versão do Joomla. Com o Gendry está compatível. Eles tem o mesmo número. Beleza. Siga em frente que vai dar tudo certo. E qualquer coisa. Problema na sua instalação. Você tem o suporte. Aí que você pode entrar pelo Helpdesk. Da sua instalação. Porque o seu site está hospedado com eles. Eles tem o suporte que te oferece. E tem certas coisas. Que só eles podem ajeitar. E as vezes é coisa que você não sabe. E que só eles podem resolver. As vezes você não está conseguindo instalar. Pode ser por um erro de atenção. Ou pode ser alguma configuração na sua instalação. Como eu disse. Você pode entrar em contato com eles. Beleza. Então ele está funcionando aqui. E a gente já pode ajeitar. Então como você vai ajeitar. E entender como configurar aqui. Instalar idioma. Tudo isso. É abordado nas videoaulas do curso. Se você gostou do vídeo. E quer deixar alguma sugestão. Também deixe o seu comentário. Qualquer coisa. Acesse o nosso site oficial. www.guarapa.com.br